Agora sim! Pânico finalmente ganhou um trailer completo, mostrando pra gente como é que vai ser essa história do Ghostface ir atacar Nova York. Eu confesso pra vocês que eu desconfiei demais, tá? Quando eu assisti o primeiro teaser. Porque nós temos aí histórico de outros assassinos que quando foram atuar em Nova York, foi um completo desastre. Mas eu vou ter que assumir que Pânico me surpreendeu muito, viu? Obviamente que eu já assisti o trailer, vou trazer pra vocês aqui uma análise completa. E já adianto pra vocês que, olha, vários easter eggs, retorno de personagens queridos, nossa senhora, gente. Que trailer é esse? Eu amei demais! Então vamos lá, bora fazer a análise completa do novo trailer. E como vocês gostam desse tipo de vídeo que eu sei que vocês gostam, já deixa o like pra dar moral. Se não for inscrito, se inscreve e ativa o sininho. Assim, sempre que sair vídeo novo, você vai ser notificado. Feito isso, comenta aí também pra engajar o vídeo, hein? Pro YouTube entender que o vídeo tá da hora, pra entregar pra mais gente, pra galera conhecer o canal, né não? Agora, bora analisar o novo trailer de Pânico 6. É 3, 2, 1 e play! Bom, primeiramente eu já amei isso, hein, gente. Cara, já me deu uma paz. Ver elas entrando numa loja de conveniência é a cara de alguém que tá sendo perseguido em Nova York. Porque meio que o drama delas se torna o drama do povo, né? Na verdade, da galera toda que tá na rua. E que pode ser um empecilho pro assassino. Então, assim, incrível que já tiraram o medo que eu tava por terem levado o filme pra uma cidade grande. Porque, cara, eu amo Pânico, sabe? Tipo, eu acho que fora Pânico 3, que é bem ruim, acho que todos os outros são muito incríveis. E eu não queria que a franquia se perdesse, sabe? Parece que vai dar bom, hein? Em segundo lugar, fala sério essa nova máscara do Ghostface. Fala sério, tá incrível demais. Esse rachado da máscara dá um ar de mármore, né? Apesar de a gente saber que é o tipo de espuma, de plástico que tá ali, né? E tal. Dá um ar de mármore. E tá envelhecida. Tá incrível. Tá muito mais assustadora do que aquela toda branca e bem conservada que a gente viu nos outros filmes, né? Que é bem bonitinha. O que já me abre uma teoria de que será que o Ghostface, esse Ghostface, por ter a máscara surrada, é alguém veterano da franquia, que a gente não se lembra? Será que eles vão surpreender a gente com alguém que a gente vai falar Meu Deus, é aquele personagem de Pânico, sei lá, de Pânico 2. Será? Porque a máscara não é nova. É velha essa máscara. Tá guardada essa máscara faz tempo. Incrível, hein? E isso aí é Nova York. Mano, que demais. O cara puxou logo uma arma debaixo da mesa. Mano, bora dar tiro, velho. Você entra aqui do nada. Esfaquei um cara. Eu vou te dar tiro, velho. Porque a gente sabe como é que é, né? Lá nos Estados Unidos é meio punk esse negócio de ter arma de fogo, né? A galera tem licença pra ter. E normalmente a gente vê nos filmes que o pessoal puxa uma arma debaixo do balcão e dá tiro. Incrível. Já amei. Já amei. Só essa aberturinha já me ganhou. Já tô de 4 pelo filme. Já virei cadelinha de Pânico 6. Nossa, fechou, gente. Fechou. Pra mim, perfeito. Três atos só nessa primeira cena. Fala sério. Ele matou o vendedor com a própria arma do vendedor. Com isso, outra teoria sobre o roteiro, tá? Eu arrisco dizer que o filme, ele vai se passar durante apenas uma noite. Sabe? Eu não sei se vai ter o outro dia e o local cercado e eles depondo e tal. Até porque todo mundo iria preso, né? Nova York, todo mundo vai ser preso. Todo mundo vai ser, enfim, suspeito. Então eu acho que se passa numa noite só. É assim, meio que todos os filmes... É que a matança mesmo de Pânico acontece durante alguns dias. Eu não sei se em Nova York vai ser alguns dias de matança e uma última noite, sabe? É isso que eu quero dizer. Eu acho que vai ser um dia ou dois de isso tá esquisito. E aí na noite do Halloween, matança, sabe? Durante uma noite só. Eu acho. Comenta aí o que vocês acham. Tensão completa, hein? Melissa Barreira e Dino Ortega entregando tudo como as boas atrizes que elas são. Deixando a gente realmente tenso. Agora pensa viver esse terror dentro de uma lojinha de conveniência em Nova York. Um assassino portando arma de fogo. Já tô, já tô alucinado. Já falei, já tô alucinado. Pra ver como é que vai ser o filme. E principalmente pra ver como é que essa cena acaba. Como é que elas vão sair daí. Porque o trailer em si, ele propôs algumas cenas que a gente ficou pensando. Mano, como que essa pessoa saiu dessa cena? Tá muito bom, gente. Essa cena aí dela segurando a máscara, aparentemente é no fim do filme, né? Porque a mão dela tá aí suja de sangue e tal. Tipo, ela encarando a máscara do assassino. Será que nessa nova trilogia, no final, vamos ver a protagonista se tornando o assassino? Seria uma maneira diferente de dar um final diferente pra Final Girl. Inclusive, eu acho que nunca foi feito no cinema. Ou já. Alguém se lembra de algum filme? De Final Girl? De Final Girl, de filme slasher, tá? Que se tornou a assassina no final? Comenta aí se sim, que eu quero lembrar também. Mas enfim, por algum motivo, ela escondeu a máscara na mochila. E no final, ficou aí encarando ela, meio que apreciando ela, né? Pelo movimento das mãos, parece que ela tá, tipo, apreciando a máscara. É suspeito, hein? Será que eles vão lançar essa? Ele me seguiu até aqui. E vai continuar vindo atrás da gente. Corre! A gente tem uma história em comum. Ah, a Kirby Reed! Kirby Reed está de volta, galera! Gente, os produtores de Pânico, eles são foda mesmo, né? Eles colocaram o easter egg dela aparecendo lá nos vídeos recomendados em Pânico 5. Só pra ver o burburinho que ia causar. E conseguiram, tá? A galera ficou louca de saber que ela era uma das sobreviventes. Caso você não saiba, né? Ela esteve em Pânico 4. E foi uma loucura, assim. A personagem dela era toda durona. E os fãs da franquia, né? Os fãs de Pânico ficaram loucos por ela. Eu tô em choque que a produção trouxe ela pra Nova York. Eu amo demais, gente. Eu amo. E eu já tô ansioso pra ver ela sendo valentona nesse filme também. Será que ela morre? Será, meu Deus, que matam ela? Quem será que morre dessa vez, hein? Porque, assim, desses principais, eu, na real, não quero que nenhum deles morra, tá? Nenhum deles. Então, sei lá. Pensei nisso, já me deu um aperto no peito, já. Puta que pariu. Esse não é igual aos outros Ghost Faces. Que lugar é este? Um santuário. Mano, tem um santuário pro Ghost Face em Nova York. Fala sério. Eu amo completamente a metalinguagem de Pânico. Sério. Eles sabem fazer isso como ninguém. É impressionante. E, assim, obviamente, muito easter egg nessa cena. Vou revelar alguns aqui pra vocês. Mas, assim, vou falar que não são todos, tá? Alguns dos que eu consegui lembrar enquanto eu tô fazendo essa análise completa. Vamos ver. Vou falar algumas pra vocês. Primeiro, o uniforme do Dewey. Ali, Surge de Sangue. É o uniforme dele. Essa máscara que aparece aqui do ladinho é de Pânico 2, tá? Colocado no Affair da Sidney Prescott. Quando ele tá amarrado lá naquela cena do teatro icônica no final de Pânico 2. Um desenho da Sidney Prescott. É a Sidney Prescott aqui, gente? Pra mim, parece a Sidney Prescott. Eu acho. A claquete de Pânico 3. Essa claquete aí de filme. Que eu não sei, né? Se vocês se lembram. Mas tem várias cenas que se passam num set de filmagens. Onde eles estão filmando a história dos assassinatos de Woodsboro. Então, essa claquete aqui com certeza é de Pânico 3. Tem um fax ali embaixo, gente. Que eu tô doido pra lembrar de onde que eu conheço esse fax. Mas eu não lembro. Deve ser da escola, eu acho. De Woodsboro. Mas eu não consigo lembrar. Esse aparente blazer vermelho. Porque parece um blazer, né? De costa. Aparentemente é um blazer vermelho. Seria o blazer da Gayle Weathers que ela usa no primeiro filme do Pânico? Eu acho, hein? Eu acho. Bom, e aí várias capas dos Ghost Faces, né? Muito foda, gente. Claro que todos os artigos aí tem história. E estiveram presentes nos filmes. Mas eu acho que a gente vai ver melhor quando o filme sair mesmo, sabe? Eu acho. Então, quando o filme sair, eu trouxe um review completo do filme. Na verdade, a gente vai pro cinema, né? Então eu vou ter que esperar o review completo do filme quando sair mesmo em streaming e tal. Se eles disponibilizarem o filme. Aí eu trago pra vocês aí os easter eggs que apareceram nessas cenas. Show! Temos que atrair ele pra cá. E aí, acabamos com ele. Alô? Courtney Cox. A única que sobreviveu na franquia, hein? Ela é a única, tá? Da velha guarda de Pânico que vai estar presente no filme. E, infelizmente, a Sidney Prescott a gente vai ver só no Santuário, né? Eu acho. Eu acho que ela deve ter liberado a imagem dela pra aparecer no Santuário. Porque ela é a Sidney Prescott. Eu gosto porque a Gayle, ela quebra um pouco a ideia do filme de terror adolescente. Sabe? E acaba trazendo uma vibe mais adulta pros acontecimentos. Quer queira, quer não. Acaba deixando o assunto todo um pouco mais sério. Não que eu não goste de filme de terror adolescente, tá? Eu amo. Mas a Gayle, ela quebra isso em Pânico. Eu fiquei extremamente feliz dela ter topado o Voltável. Vamos jogar. Você é a décima pessoa que faz isso, não é? Mas nunca acaba bem pro babaca que tá com a máscara. Talvez. Mas nunca teve um igual a mim, Gayle. Cara, eu sei que a gente tá na geração dos smartphones e tals. Mas é muito clássico ver alguém atendendo o telefone fixo, sem fio, dentro de casa. Pra Pânico. Isso é um legado. É claro, né? Que a atualização foi necessária. Não dá pra ignorar os avanços da tecnologia. Mas ver um personagem clássico de Pânico atendendo o telefone não tem preço. Eu amo demais. Eu amo. Eu sou bem... Diferente. E é por isso mesmo que eu vou dar um tiro bem na cabeça. Eita que dessa vez não tá bagunça não, meu amor. Não tá bagunçada. Babado tá todo mundo armado e dando tiro adoidado. Tá tenso, hein, gente? Que trailer bem construído, hein? Eu digo isso porque me deixou tenso, com vontade de assistir e ainda assim não entregou a trama. Tipo, é Pânico, né? Que a gente conhece. Mas pra saber como vai rolar o roteiro, os dramas, como que a galera tá depois do que rolou, né? No ano passado, com eles e tals. Só assistindo. Até porque eu não sei se vocês sabem, mas essa história, ela se passa aproximadamente um ano depois dos acontecimentos de Pânico 5. Ou seja, segue o tempo real mesmo, já que esse filme vai ser lançado praticamente um ano depois do primeiro. Eu acho isso muito legal. Cara, primeiro, será que a Gale morre nesse? Eu acho que não. Eu aposto... Eu aposto que o cara que o Ghostface pegou ali atrás, momentinhos antes, ressurge pra ajudar ela aqui. Ele precisa, pelo amor de Deus. Depois, eu amei essa cena da Mindy passando de um prédio pro outro na escada. Me lembrou um filme chamado Nerve, The Nerve, alguma coisa assim. Não sei se vocês já assistiram. Que tem um desafio. Que o filme é isso, né? São vários desafios propostos pros adolescentes fazerem lá as loucuras. E aí tem um deles, que é pra uma adolescente passar de um lado pro outro do prédio na escada. E outra coisa que eu amei é que ela vai durar no filme, né, a Mindy. Porque eu fiquei com medo também dela ser descartada, dela morrer logo no começo. Até porque como o trailer, o primeiro, o teaser, mostrou eles no metrô. Falei, gente, isso tá com cara de começo do filme, sabe? As coisas estão começando a acontecer. Porque eles estão limpinhos e tal. Aí eu pensei, será que ela morre no começo do filme? Mas não. Pô, a gente já viu ela aqui na escada, já viu ela em outras cenas. Então não, ela vai durar no filme, graças a Deus. Porque enfim, como eu disse, vocês sabem, eu adoro o personagem dela. Ah, é rapidinho, deixa eu comentar. Eu amei que agora deu pra ver o Freddy Krueger aí também. Na minha primeira análise, eu comentei os personagens de filme de terror que estão aí no metrô. E não tinha aparecido o Freddy Krueger. E agora apareceu. Pra quem não sabe, o criador de Pânico é também o criador de A Hora do Pesadelo, né? O filme do Freddy Krueger. Wes Craven. Que inclusive tem vídeo comparando o remake, o original de A Hora do Pesadelo, hein? Do Freddy Krueger. Choque de clássicos. Aqui no canal. Vem ver que tá muito legal. Vou deixar aqui no card. Você já vê ele depois desse vídeo aqui, se você não viu, hein? Pânico 6. Bom, vocês já sabem que eu acho que isso aí no metrô deve ser uma pegadinha, né? Eu não sei se é sério, não. De forma geral, o trailer entregou, viu? Mostrou que vai ser pânico mesmo. E não vão aliviar por estarem em Nova York. Porque eu pensei que ia pegar mais leve, sabe? Na questão de enredo, narrativa. Porque Nova York, tem um monte de gente, todo mundo tá vendo o tempo todo. Não, 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 não. Vai entrar na loja de conveniência, vai matar todo mundo mesmo. E quem aparecer na frente, dou uma facada. E vamos que vamos. Eu amei, amei que eles não vão fingir que não é Nova York, sabe? E eu acho ainda que a notícia vai se espalhar rápido por causa das redes sociais, claro. E aí eu quero ver como é que vai ser construído isso. Até por isso, eu falei pra vocês que eu acho que a matança toda vai se passar numa noite só. Que não vão acontecendo assassinatos durante o correr dos dias. Eu acho, vamos ver. E no geral, gente, eu tô bem animado. Eu tô bem animado. E vocês, o que vocês esperam de Pânico 6? Será que eles vão entregar? Eu espero muito que sim. Comenta aí o que vocês acham. Vou recomendar vídeos legais aqui dos lados, ó. Cliquem em Venham Se Divertir. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um beijo. E até o próximo vídeo.